O episódio de hoje vai ser intenso do começo ao fim, com batalhas insanas e alguns momentos tristes também. A verdade será revelada e tudo o que fizeram você acreditar até agora pode ter sido uma grande mentira. Vamos ao nosso checklist de hoje. Muita treta entre monstros gigantes? Confere. Baforada atômica? Confere. Robô porradeiro? Confere também. Então fica aqui comigo que tem isso e muito mais no vídeo de hoje. Mais um vídeo dessa maravilhosa série feita especialmente pra você. Então já taca o dedo no botão de se inscrever e não se esqueça de ativar todas as notificações. Porque senão você vai perder a sequência dessa história. E como eu disse, esse vídeo faz parte de uma série. Então caso você não tenha visto os vídeos anteriores, eu recomendo que você veja esses vídeos antes. Para que você entenda tudo o que está acontecendo agora. Combinado? No USS Simon, Steven Woods e a equipe de megazoologistas são cercados por um grupo de destoroias. Woods diz aos Seekers para pegarem suas armas e para Chaves levar a equipe de Lucy para baixo do convés. Quando Lucy e seus amigos entram, Chaves joga uma arma para Woods. Mas antes que ele pudesse pegá-la, um destoroi agarra a arma com suas mandíbulas. Woods, sem outra opção, tenta usar sua faca tática contra o monstro. Mas como já vimos anteriormente, isso não daria certo. E o destoroi acaba empalando-o no ombro com sua língua dentada. Chaves, vendo o que acontecia com seu amigo, dispara a arma de ondas sonoras contra o destoroi-a. E acerta em cheio, matando a criatura e fazendo com que ela caísse sobre Woods. Em meio àquela confusão, Chaves acaba se descuidando. E um destoroi-a o ataca por trás. Mas antes que ele pudesse feri-lo, Lucy o acerta com outra dessas novas armas. Acabando com mais um dos crustáceos e salvando a vida de Chaves. E abrindo um parênteses para Lucy, ela explica que aprendeu a usar a arma observando a equipe da CKR na Austrália. Então podemos ver Woods se levantando do meio dos restos dos monstros abatidos. E ele dá um sinal de positivo. No mesmo momento em que Chaves afirma que eles precisam se reagrupar e lutar. Enquanto isso, milhares de metros abaixo da superfície, o capitão do submarino ordena que a CKR San Diego seja notificada de que eles estavam certos sobre a cidade devoniana. Já que há algo semelhante a um desfiladeiro desconhecido nas proximidades. E que Godzilla e Titanossauro, Manda e Gizora estão indo diretamente para ele. E falando neles, podemos ver Manda mordendo o braço de Godzilla. Mas é imediatamente agarrado pela garganta e estrangulado pelo rei dos monstros. O rei devoniano é informado de que os monstros estão se aproximando rapidamente. E é questionado sobre o que eles devem fazer. O rei afirma que o Destoroya se encarregará de matar os humanos na superfície. Enquanto eles cuidarão de destruir Godzilla. Enquanto o rei falava que as tropas deveriam ser reunidas. O lagartão acerta a Gizora com sua baforada atômica. Fazendo com que o teto da cidade começasse a vazar. O rei devoniano percebendo que sua cidade começava a ruir. Ordena que a nave Cryog seja ativada. E enviada à superfície para destruir os humanos e os submarinos. Mas ele é informado por um de seus súditos que não há tempo para isso. E enquanto eles conversam, Godzilla continua descendo a lenha do lado de fora. Jogando o titanossauro contra o fundo do oceano. E segurando Manda pela garganta o arremessa contra o dinossauro aquático. O titanossauro tenta reagir, mas recebe um pisão no peito. O que acaba forçando ainda mais o teto da cidade devoniana. Fazendo com que ele desabasse e que os monstros caíssem destruindo as naves devonianas. E com todas as naves devonianas destruídas. Os sobreviventes não tem escolha. A não ser tentar escapar usando a nave Cryog. De volta à superfície. Chaves faz contato com o Dr. Ellison. Enquanto sua equipe combate os Destoróias com suas armas sônicas. Chaves diz a Ellison que muitos foram mortos durante a batalha. Incluindo a piloto de Kiryu. Mas que os Destoróias finalmente estão sendo expulsos do navio. Ellison pergunta sobre o estado de saúde de Woods. Chaves diz que ele está estável, mas fora de combate. Então o cientista conta a Chaves que um ataque está sendo lançado próximo de Godzilla. Chaves explica que já sabia mais ou menos o que estava acontecendo. Mas que ele acredita que as armas nucleares não prejudicarão Godzilla. Mas que elas podem sim prejudicar os outros Kaijus. Ele ainda explica que o plano é enterrá-los vivos. Jogando todo o Canyon sobre os monstros. Mas de repente Chaves fica mudo. E o motivo era que Destoróia retornava sua forma perfeita bem na frente dele. Destoróia ataca e danifica o navio com seu chifre katana. E então o Crustácio se prepara para finalizar o navio e o SS Simon. E golpeia a embarcação novamente. Mas dessa vez ele estranhamente erra. Pois o navio havia sido empurrado para fora do caminho por Jet Jaguar. E o Mr. Sorriso não perde tempo e manda um cruzado de direita na cara de Destoróia. Que revida agarrando o robô pela nuca usando sua cauda. E Lucy no meio daquela confusão pergunta a Chaves se Jet Jaguar veio para salvá-los. Ele diz que ele pode ter vindo não para salvá-los, mas sim para salvar Godzilla. Quando Lucy pergunta o que ele quer dizer, Chaves conta a ela sobre o plano de enterrar os monstros vivos debaixo d'água. E completa dizendo que seus superiores não dão tanta importância aos monstros como a equipe de megazoologistas. Lucy desesperada pergunta o que eles podem fazer para impedir isso. Contratar os submarinos, ligar para o presidente, qualquer coisa. Chaves simplesmente diz que não sabe, mas diz que talvez Jet Jaguar saiba. Jet Jaguar então encolha o seu tamanho humano para escapar da cauda de Destoróia. Destoróia e rapidamente cresce novamente, voando para acertar o crustáceo com um soco no abdômen. Mas ele reage, atacando Jet Jaguar com seu chifre katana. Porém o robô se esquiva do ataque e dá um uppercut bem no queixo de Destoróia. Contudo meus amigos, o crustáceo é duro na queda e contra-ataca. Acertando um feixe de micro oxigênio bem no ombro de Jet Jaguar. E de repente Jet Jaguar tem uma ideia. Ele encolhe de volta ao seu tamanho humano e voa em direção a Kiryu. Dentro do cockpit ele ativa o meca e aciona o canhão zero absoluto. É, não adianta fazer essa cara feia Destoróia. Não vai ter jeito não. Jet Jaguar então dispara o canhão. Congelando o crustáceo e finalizando a batalha. Ele se aproxima de Lucy Chaves e Lucy diz ao robô que Godzilla está debaixo d'água. Na esperança que ele pudesse ajudá-lo. E ela mal termina de falar e Jet Jaguar aumenta seu tamanho voando através de Destoróia. Explodindo-o em pedaços e mergulhando no oceano. Não entanto, o que ele não esperava era que ao mergulhar ele seria atingido pelas armas sônicas dos submarinos. Enquanto isso no fundo do oceano, Godzilla dá um soco na cara de Titanossauro e tasca uma mordida no pescoço de Manda. E com o monstro ainda preso em suas mandíbulas, ele dispara uma baforada atômica no pescoço do dragão marinho. Titanossauro entra na briga novamente, acertando um soco no rei dos monstros. Mas quando ele tenta golpear Godzilla novamente, o lagartão mostra que suas técnicas de combate estão afiadas. Pois ele segura o punho de Titanossauro com a palma da mão e quebra o braço dele com uma torção. Quando Godzilla carregava sua baforada atômica para acabar de vez com os monstros, ele percebe os devonianos atrás dele tentando escapar para a superfície. Então muda de planos e decide disparar contra a nave Cryo, que explode, matando todos os devonianos que estavam a bordo. Enquanto isso vemos os submarinos interrompendo o ataque com as armas sonoras e disparando as ogivas em direção aos monstros. Com as armas de ondas sonoras desligadas, Titanossauro e Manda aproveitam para fugir. E durante a fuga eles acabam fazendo com que parte do teto desmoronasse sobre Godzilla, que fica preso e enterrado sob os escombros. E apesar de Jet Jaguar usar toda sua energia, ele não foi capaz de chegar antes dos mísseis. Então o rugido que um dia fez o mundo tremer foi silenciado. E o rei dos monstros sob os escombros da cidade devoniana foi soterrado. Calma, eu sei que é difícil, mas enxuga as lágrimas aí que tem mais história. Enquanto isso, nas instalações da CKR em San Diego, o desertor devoniano diz a Ellison que o seu povo não sabe o que está perdendo. Enquanto elogia as instalações da CKR e agradece por ter recebido permissão para sair. Ellison diz que está tudo bem e que ele percebeu que o devoniano não precisava saber de todos os detalhes do que estava acontecendo. Já que nem mesmo ele estava afim de ouvir e que matar Godzilla não era o que ele queria. Quando o devoniano pergunta sobre o que aconteceu com sua espécie, Ellison diz que eles se foram. Não há sinais de vida e a área é um pedaço de terra vazia. Ele diz que será isso que ele queria, foi isso que ele conseguiu. Ellison ainda diz que se o devoniano tivesse escapado antes, talvez eles poderiam ter tratado o problema de alguma outra maneira. Então o devoniano diz que escapar é uma escolha interessante de palavras. Enquanto ele muda de forma para sua verdadeira identidade. O líder cryop, Ryzon. Ryzon revela que ele escapou da batalha entre Godzilla e Biolante. E ele sabia onde os devonianos estavam e onde mantinham seus monstros. Ele comenta que também sabia que a humanidade cairia em tal truque muito facilmente. E de quantos humanos podem ser sedentos por sangue quando pensam que tem alguma vantagem. E ele completa dizendo que os devonianos não sobreviveram. Godzilla não sobreviveu. E agora a humanidade não sobreviverá. E que Ellison também não. Então Ryzon mata Ellison e assume sua identidade para poder fugir da base. Enquanto isso no quarto de hospital de Woods. Chaves que estava ligando para a base para falar com Ellison. É informado que ele tirou o restante do dia de folga. Lucy aparece para visitar e pergunta como Woods está. Chaves explica que ele está bem. Mas que ele não verá o combate novamente tão cedo. Lucy diz que espera que ela possa se desculpar por ter agido como uma maluca todas as vezes que eles se falavam. No entanto, Chaves diz que ele gostava do jeito que ela era. E que ele mesmo poderá dizer isso quando ele acordar. Lucy diz ao soldado que precisa se encontrar com o professor Candy. E pergunta se ele precisa de alguma coisa. Ele diz que não. E que em breve vai se juntar ao grupo para ajudar na busca e resgate. Então eles se despedem e Lucy vai embora. Já do lado de fora, Dr. Candy questiona Lucy sobre assuntos relacionados a megazoologia. Já que ela teve contato mais próximo com o cajus. Mais do que qualquer outra pessoa nesse planeta. Porém, ela diz ao professor que não será a mesma coisa sem Godzilla. Ele pergunta se ela estaria disposta a continuar seus estudos. Mesmo que isso signifique não estudar o Rei dos Monstros. E Lucy afirma que não vai abandoná-lo como Jeremy e os outros fizeram depois dos eventos na China. Que ela vai cumprir suas promessas. Mas seria muito melhor com Godzilla por perto. Candy diz a Lucy que ele, Christina e Jason vão ficar para ajudar a manter as ilhas funcionando. E transformá-la na reserva que eles idealizaram no início. Então Dr. Candy pergunta se ela deseja se juntar oficialmente a eles. Lucy aceita a oferta de cara para a alegria do professor. Que diz que eles deveriam ajudar primeiro na recuperação dos monstros. Lucy concorda apesar de afirmar que os monstros não vão a lugar nenhum. E que sempre estarão por perto. Enquanto isso, no fundo do oceano, embaixo de centenas de metros de terra. Podemos ver as placas dorsais de Godzilla. Nos dando sinais que esse não foi o fim do Rei dos Monstros. E que ele irá retornar. Será que Godzilla vai conseguir se recuperar completamente depois desse ataque? E o Ryzen que enganou a todos. O que será que ele está planejando agora, hein? Essa e muitas outras perguntas serão respondidas em breve. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma parte dessa história. Obrigado, um abraço e até a próxima.